E aí, galera, beleza? Vou resolver aqui esse mapinha conceitual, certo? Esse mapinha mental, também chamado assim, sobre estrutura atômica. Então, bora lá. Átomo. O átomo, ele tem... vai ter uma eletrosfera com elétrons. A gente sabe que os elétrons têm carga elétrica negativa. E o átomo, ele vai ter também um núcleo, certo? Lá no núcleo, você tem os prótons e os nêutrons. Os prótons com carga positiva e os nêutrons, eles são sem carga, ok? Agora, vamos voltar aqui para o átomo, que diz que o átomo é caracterizado por... O átomo é caracterizado pelo seu número atômico, o número Z, que é o número de prótons que ele vai ter lá no núcleo, certo? Isso é o que dá a identidade do átomo. Então, por isso que tem até aqui a característica fundamental de um elemento químico, certo? Voltando para cá, para completar o 3. O 3 é caracterizado por o átomo, né? Que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Isso daqui é a massa. A massa é a soma do número atômico, o número de prótons, mais o número de nêutrons. Lembrando que aqui 5 é elemento químico. O elemento químico tem nome e vai ter um símbolo, que vai aparecer lá na tabela periódica. O elemento químico pode ter isótopos, que tem o mesmo número atômico, mas aí vai ter diferente número de massa. Por exemplo, quando você tem ali os isótopos do hidrogênio. Você tem o hidrogênio comum e você tem o deutério, certo? Ambos têm o número atômico 1, porque são do elemento químico hidrogênio, mas a massa é diferente, né? O hidrogênio comum você tem um próton e a massa é 1. E o deutério tem um próton, mas o núcleo também tem um neutro. Então, a massa vai ser 2, ok? Então, voltando para cá só para ver, o átomo, aí desce tudo isso daqui, cuja concepção científica é um modelo atômico, por exemplo, de Dalton, Thomson, Routenfor, Bohr, e a gente tem os modelos de subníveis no qual é útil o diagrama de Linus Pauling, certo? Vou voltar aqui, certo? O átomo, a gente tem esse caminho que falou sobre eletrosfera e núcleo, onde a gente viu que tem aqui os elétrons e aqui tem os prótons. A gente vai conectar esses dois quadradinhos para falar da situação em que eles podem ter um número igual ou um número diferente, certo? Você pode ter, por exemplo, você tem um átomo que no núcleo dele tem 5 prótons. E em volta desse núcleo você tem ali 5 elétrons, então 5 prótons e 5 elétrons, o número é igual. Então, essa situação é que o átomo está neutro, mas você sabe que um átomo pode perder ou ganhar um elétron. Então, voltando para a situação, o átomo tem 5 prótons, mas aí ele tinha 5 elétrons, estava neutro, e ele acabou perdendo 1, então ficou só com 4 elétrons. Então, ele vai se tornar um íon, ok? Aqui embaixo tem falando sobre o íon, pode ser, tem carga positiva ou ele pode ter uma carga negativa. Então, o que tem carga positiva a gente chama de cátion, o que tem carga negativa a gente chama de ânion, certo? Só abaixando aqui, que é quando você vai se tornar um cátion quando você perde um elétron, e você vai se tornar um ânion quando você ganha um elétron. Então, espero aí que tenha te ajudado a revisar alguns conceitos aí de estrutura atômica, esse mapa. Se você quiser esse mapa, eu posso mandar o link para você desse e de outros também, certo? É só entrar em contato comigo. Valeu! E aí